E aí, gente, lindra desse YouTube, bora testar hoje novidades das bloggers. Tô aqui com o último lançamento da Bruna Tavares, que é a BT Transition. Quando ela anunciou que ia lançar essa paleta, eu fiquei louca. A Gabrielinha, de sei lá, 5 anos atrás, estaria extremamente feliz e hoje eu também estou. Gente, eu tô falando pra vocês desde o ano passado que os tons neutros estavam voltando com tudo e agora, nesse início de ano, ó, só se fala de marrom. Pelo menos eu, né? Só se falo de marrom. A Mari Maria também lançou dois glosses que chama Fire and Kiss, que é um gloss que aumenta os lábios. E são duas cores, ó, esse rosa aqui muito bonito, cheio de brilho e um tom alaranjado, amarronzado, assim, gente. Eu tô tão feliz com o marrom em alta, porque o tanto de batom e gloss com subtons e tons de marrom que tá vendendo por aí, que a galera tá lançando, é loucura. Beleza, tô parecendo a noiva do Chuck, com muito lira aí. Credo! Vamos lá, gente, vamos usar a BT Transition. Eu paguei R$85,90 nessa paleta e ela chegou bem rápido até, viu? Assim que lançou eu já comprei. Tô esperando receber a linha da Minnie pra vocês poderem testar junto. Ó, eu vou preparar aqui com o corretivo da Nars, que é um corretivo que eu gosto muito de usar pra passar sombra, né? E não vou selar. Eu anotei aqui algumas especificações dela, porque não é pra ser só mais uma paleta de tons neutros. Ela veio pra facilitar a vida dos maquiadores e de quem gosta de maquiagem com tons e subtons diferentes. Vocês estão... Vocês conseguem ver aqui que tem tons de marrom quentes, neutros e frios. E o Transition justamente pra você transicionar ali por todos os tons de marrom pra você usar ela só ou com outras paletas de sombra. Pra você fazer as transições, né, gente? Esse nome aqui já diz tudo. Ela tem o acabamento aveludado, toque amanteigado, são 10 tons diferentes, pigmentos micronizados, flexível, boa aderência e alta performance. Por R$85,90. Eu amei esse tom. E é tudo mate, tá, gente? Vamos começar aqui com um pequeno swatch. Realmente... Nossa, ela realmente tem um toque diferenciado. Então aqui são os 5 primeiros tons da paleta, ó. Do mais claro ao mais... Enfim. É isso aqui, gente. E agora vamos passar o dedo nisso aqui. Gente, ela realmente é uma paleta diferenciada. Ela é bem gostosa, aveludada, viu? Pelo que eu percebi passando o dedo aqui, quando eu esfrego, ela é uma paleta pra você construir cor. Porque tem muito daquelas paletas que na primeira passada de pincel, ela já te entrega aquele de pigmentação. Tem que ter um gato aqui que ele é viciado em catnip e ele não tá me deixando gravar. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, ó. Como que grava desse jeito? Esse é o filhinho do Zé Dorguinha, né, filho? Esse é o Zé Dorguinha. Então como eu tava falando pra vocês, algumas paletas, elas entregam a pigmentação já na primeira passada. E você tem que, né, até dar uma sofrida ali pra esfumar. E essa aqui você vai construindo. Vocês vão ver. A nomenclatura das sombras é T1, T2, T3, T4, T5, Transition 1, 2, 3, 4, até o 10, tá? Então eu vou usar aqui a T4. Olha, gente, ela já entrega a pigmentação de uma forma diferente. Você vê que é mais suave, sabe? Que eu peguei bastante sombra e ela não fica com aquela mancha de quando você aplica, sabe? Parece que a sombra já se esfuma. Você taca no olho e ela já tá esfumada. Realmente, pra esfumar isso aqui, gente, é diferente. É diferenciado. Ela realmente é bem aveludada e macia por conta dos pós-micronizados, né, que eles colocaram na fórmula, que eles usaram na fórmula. Agora eu vou usar esse tom de marrom mais quente aqui, que é quase que um laranja. Bem pouquinho aqui em cima pra esquentar. Com o pincel achatado eu quero aplicar o tom de marrom mais escuro. Mas o que eu vou fazer? Vou começar por esse, que é o T9. E depois a gente vem escurecendo com o T10. Olha, gente, sério. E agora o T10 por cima, que é o bem escurão. Ó, fiz a pele aqui, usei o corretivo Skin Plush Tom L 10 e 20. E a base cover-up número 4 da Mari Maria. Ó, o que eu recebi aqui? A Klaes Vogue me mandou essa esponjinha aqui, que é a Esponja Saphir Esponja. Custa em torno de R$19, R$25. É uma esponja em formato de safira. Ela é toda veludada, ó. Você põe o dedo aqui atrás pra você passar pó nesses cantos aqui. Então a gente vai testar isso agora. Cadê o pó? Vou usar o Under Eye Powder da RK. Esse daqui é o tom... É a cor 30. Eu não acho que é o 30 não. Eu acho que eu troquei isso aqui de embalagem, viu? Porque tá muito claro. Quase branco. Gostei que ela é pequenininha. Ela encaixa perfeito aqui. Gente, isso aqui pra selar a área dos olhos é tudo. Confesso que eu tô bem viciada nessas esponjinhas. Olha isso. Gostei. Vou deixar aqui cozinhando um pouquinho. Passar aqui nesses cantos e no nariz. Vem agora com o pincel. E tira o excesso. Assim, não tem erro, né? Essas esponjas são muito boas, muito práticas. E eu gosto... Tipo assim, eu uso muito no meu dia a dia essas esponjinhas aqui. Então está aprovada. Agora que a gente já selou, eu posso fazer o que eu queria. T9 aqui na linha abaixo dos olhos. Gente, esse meu pincel aqui tá tão velho que tá arranhando meu olho. Tá parecendo uma lixa de tão ruim que ele tá. Ó, gente, finalizei aqui a parte dos olhos. E a minha opinião sobre a paleta. Não tenho uma opinião formada ainda, porque isso aqui é um vídeo de primeiras impressões. Eu gostei muito. Achei as cores bem pigmentadas. Agora com a pele pronta, a gente consegue ter uma noção melhor dessa maquiagem. Foi um olho simples, mas que a gente conseguiu usar aqui pelo menos uns 4 tons. Eles se sobrepõem bem, eles se esfumam bem, eles se misturam bem. Depende do que você quer fazer. Não tem dificuldade pra esfumar. E eu assim, gente, como uma amante de marrom, desde que eu me entendo por gente, essa paleta é muito legal. Quero testar mais, principalmente com outras paletas. Pra quando você quiser transicionar tons entre... Enfim, não ficar só no marrom, né? É isso, gente. Primeiras impressões. Vamos agora pro Fire and Kiss da Mari Maria. São dois glosses que aumentam os lábios. E tem brilho, gente. Aqui, ó. Um é um rosa com vários brilhos, assim, bem lindo, bem Barbie. E esse aqui é um tom bem quente, amarronzado, alaranjado. Eu vou começar com esse, óbvio. Que lindo. O cheiro... Cheirinho de balinha. O aplicador é um aplicador que tem aquela ponta que eu adoro. E ele é curvadinho pra trás, que facilita muito a gente aplicar, né? Vou pegar mais aqui. Olha que tom bonito. Nossa, que delícia. Gente, ele tem ativos de pimenta, né? Porque é a pimenta que faz a nossa boca dar uma irritadinha. E é isso que dá o volume nos lábios. Não é nada mirabolante, nada mágico. É basicamente ativos da pimenta. Aqui no encarte que eles me mandaram, ó. Possui ativos hidratantes derivados da pimenta. Tem ácido hialurônico e óleo de algodão. Que vai estimular a circulação, promove um aumento instantâneo nos lábios. Até agora eu não tô sentindo nada de ardência. O que eu posso falar pra vocês é que ele lembra um lip oil. De tão... Assim, uma textura deliciosa. Ultra hidratante. O que eu prefiro um pouco essa textura do que gloss. Porque gloss geralmente é mais melequento. Bem laranjinha, né? Ele tá mais pra laranja do que marrom. Olha que bonitinho. Vamos esperar ele começar a agir aqui. Agora sim tá começando a arder aqui, ó. Nessa pontinha. Mas é bem sutil. Param-se mais ou menos uns 2, 3 minutos. Gente, olha como minha boca tá super rosa. Ele ativa a circulação. Eu acredito que ele tem uns pigmentos aqui também. Vou passar na mão pra sentir. Que pigmenta a boca por baixo desse tom que vocês estão vendo aqui. Pra deixar ela mais rosada, tá? Tenho quase certeza. Mas vou fazer o teste. E aí ela tá pinicando. Mas é uma pinicada assim. Bem insuportável. Gostosinha. Até aquelas pessoas que gostam do sofrimento, né? Vem de chicote. Algema. Mas que você sente que dá aquele plumpzinho. Aquele pump. Você que é maromba, que treina... Sabe quando o músculo fica no pump no dia do treino? É isso. É esse pumpzinho aqui. Vocês estão vendo. Delicinha. Agora, o que eu vou fazer? Vou tirar. Nossa, realmente, ó. Ele pigmenta a boca de rosa. Não é possível. Vou tirar da mão. Mari Maria. Você é revolucionária. Aquela... Revolucionária não. Visionária. Ó, é um pigmento por baixo que deixa a boca rosa mesmo depois que você tira o gloss. Dona Mari Maria não faria qualquer coisa, né, meus amigos? Passar o rosa aqui. Vou dar um selo Gabrielinha de aprovação só pela textura disso aqui, que é deliciosa. Gente, amei. Sério, amei. Tava com... Não tava com altas expectativas. Me surpreendeu. E gostei muito do fato dele pigmentar a boca por baixo, viu? Eu não tinha visto isso em nenhum outro produto, que é um lip plump nesse caso. Se vocês gostaram desse vídeo, lembra de comentar aqui. O presente da seguidora tá rolando. Todo último dia do mês eu escolho alguém que tá comentando sempre pra levar um kit de maquiagem. Encontro vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!